Que ano foi esse para os nossos olhos, amigos da Rede Globo? Uma estrela volta lá pra cima. Um título vem depois de 50 anos. A vaga na Libertadores é disputada até o último minuto. A história é reescrita. E a tradição de estar em todas as Copas do Mundo segue intacta. Se esse ano foi assim, que emoções nos aguardam em 2022? Quem vai dominar o mais disputado dos campeonatos? Quem erguerá a taça do mais impietoso dos matamatas? Será que o Hexa vem na primeira Copa da história a ser realizada em novembro e dezembro? Não vai dar pra piscar em 2022. Porque é futebol, na Globo. E aqui é emoção. 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 Emoção.